A CIDADE NO BRASIL Escolher vir para Belo Horizonte é caso pensado. A qualidade intelectual da plateia, a referência estética da plateia mineira, que vem da cultura mineira, da arte mineira, da música, do cinema, do teatro mineiro. A CIDADE NO BRASIL Em primeiro lugar, só posso agradecer a existência do Teatro e Movimento. Sem eles a gente não estaria aqui, mas que bom, porque o teatro é muito importante. E para nós quem faz é uma bênção, porque a gente consegue fazer. E não é sempre. Então, parabéns e muito obrigada. Está tudo no texto. A gente não precisa fazer nada. É quase que podemos nos ausentar e deixar Shakespeare falar diretamente com a plateia. E isso, para mim, é esse meu objetivo. Minhas mãos... Minha mesma cor de azuis. Eu me sentiria vergonha se meu coração fosse tão fraco quanto o seu. O que o Teatro e Movimento faz pela cultura de Belo Horizonte, pela cultura mineira, pelo teatro, o comprometimento do Teatro e Movimento com o teatro brasileiro, eu me encho de orgulho poder dizer que eu sou um parceiro de vocês. E só tenho a agradecer a Tati e a toda a equipe. Muito obrigado, porque se não fossem vocês, talvez a gente só estivesse aqui no outro momento. Tati e Movimento